Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos Esse é mais um vídeo do nosso canal e o tema de hoje é Como retirar o vazamento dessa área aqui Fica com a gente depois da vinheta que eu vou estar mostrando pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui agora o que ela está fazendo Ela está fazendo um barulho Então vamos começar aqui pela traseira dela Bom galera, de volta aqui pessoal Pra poder andar pro segmento aqui O que que acontece? Adiante e bom quero adiantar aí que esse vídeo não serve só pra Xinerai Jet Serve também pra Darfrazig, Traxistar, Xinerai, Fênix, Fênix mais, Yu-Yang, Yu-Yang Jet Enfim, todas essas motos aí, tá? Bom pessoal, queria também estar pedindo aquela cola boa Aquela colaboração aí de vocês aí Pra estar deixando logo o seu like aí Tenho certeza que vocês vão estar se amarrando nesse vídeo Tá? Se inscreve no nosso canal Ative as notificações, tá bom? Que poderiam estar compartilhando aí Com certeza nós iremos agradecer muito Dúvidas físicas, elogistos, sugestões, já sabem Deixem nos comentários Visite o canal do nosso amigo aí Marcelo Motos, CB300 Jardim Catarina aí Vou deixar o link também do nosso amigo aí O Ricardo Zigueira do Brasil Tá? Bom, visite a nossa loja, pessoal Deixem motopeças na entrada de Santa Luzia São Gonçalo, Rio de Janeiro Tá? Temos aí mais de 5 mil itens entre peças e acessórios Para a sua moto Bom, galera, visite a gente também no Instagram, tá? Eu vou deixar o link aí dos grupos aí Vou deixar o link também do nosso Instagram Se vocês estarem acompanhando lá Show de bola, tá bom? Chega de enrolação, galera Vamos pro vídeo O que que acontece? Essa moto aqui, ela veio pra gente Que é um problema na estatura A estatura dela foi trocada Foi trocada a junta Porém, ao ligar a moto Foi identificado aqui um vazamento de óleo Pela essa junta aqui, ó Essa junta aqui do Bitiá, ó O motor chega, tá tudo suado de óleo Aí o cliente optou por estar fazendo logo Fazendo o seguinte reparo, né? Então o que acontece? Eu tava com dois vazamentos Tava com vazamento aqui Nessa área aqui, ó Como vocês podem ver Do lado de dentro também tava vazando muito Então foi trocado o kit dos dois retentores da placa de partida Já fiz o vídeo já ensinando aí É o mesmo kit usado na ZIG, tá? São dois retentores E mais um rinzinho que pega pela lateral E agora nesse kit A aqui, ó A princípio aqui Tava me parecendo que esqueceram de botar a guia Ou deu problema nessa junta Ou aquela borrachinha Alguma coisa aconteceu aqui O primeiro passo que a gente não tá fazendo É tá retirando essa tampinha aqui, ó Pra poder tá retirando essa tampinha O procedimento é bem simples A gente montar Eu vou ter que dar uma pausa no vídeo Porque eu esqueci o tripé aí em casa E não teve como Trazer ele Bom Primeiro passo é esse aqui, ó A gente tá retirando Essa parte aqui Pra gente poder achar o tanto da moto Na verdade, na verdade O primeiro passo é tá retirando o carburador, né? Esse é o primeiro passo Pra quem tava acostumado a trabalhar com barulho de água caindo Agora é barulho de moto O carro passando por lá e pro outro Falar na rádio local aqui Bom Retirado aqui, ó Vamos tá achando agora Primeiro de tudo, pessoal Retirar o carburador, tá? Eu fiz essa retirada aqui, ó Deixa eu até de fechar aqui, ó Deixa eu de fechar Bom Primeiro passo Como eu falei Retiro o carburador Retirei logo o filtro de ar Porque essa borracha aqui tá muito ressecada Pra nem mexer nesse aqui Porque Quando tá ressecada assim É complicado você tá mexendo E acabar quebrando Onde não Não tem nada a ver Que você tá mexendo Bom Retirado isso aí Nós vamos tá abrindo Nessa tampazinha aqui, ó A chave 17, ó Vocês vão tá pegando a chave 17 Tá retirando aqui E retirar essas duas tampazinhas aqui, ó A chave de fenda Pra quê? Pra vocês colocarem a moto no ponto Se você não colocar a moto no ponto Vai ficar difícil vocês estarem Se localizando aí Pra poder tá Puxando a moto Pra poder funcionar de novo O primeiro passo é esse Colocar a moto no ponto Bom, vocês vão ter que tá Retirando a tampa aqui Retire também essa tampazinha aqui, ó Bom, pessoal De volta aqui Vocês vão tá pegando a chave 14 Segurando A... Tá retirando aqui, né A tampa Se for xinerário São esses três parafusinhos aqui Se for zigue Vocês vão tá retirando também Ou se tem acesso É... Agora Vão tá tirando a polpa E os três parafusos aqui, ó Esses três parafusos aqui São chave 9 Tá Vocês vão tá retirando ele Eu já deixei ele frouxo aqui já Porque... Teve um aqui que deu um pouquinho de trabalho Mas aí... Já... Já frouxou já Como eu falei Sem suporte aí Tá difícil Tá jogando A gente retirando esses três Agora Vocês vão tá... É... Ah, Ninto Antes de... Bom dia Bom dia Bom dia Agora Antes de vocês estarem retirando Um detalhe importante aqui Que eu já ia acabar esquecendo É vocês colocarem um ponto Se vocês forem perceber Tanta coisa na cabeça aqui Que eu acabei esquecendo Ó Quando ela ficar aqui Na letra T Ela tem a letra T Só que ela pode casar aqui, ó Esse JD aqui Não é aqui Ele tem que casar aqui, ó Nessa linhazinha ali, ó Ó Vocês vão tá colocando aqui, ó JD e casando com T Ó Aqui, ó Certinho, ó Primeiro vem o F Ó Primeiro vem o F Depois vem o T Dá pra ver só, ó T, ó Tá vendo? A câmera focou bem, ó Não dá pra ver, Bander? Aí, ó Centralizou aqui, ó Ó Pra vocês verem, ó A válvula dele A de admissão Tá bem enforcada Ó Tá bem balançando aqui, ó Deixa eu não tá afrouxando um pouquinho Ela também Colocando ela no ponto, ó Vou colocar ela no ponto Deixa eu afrouxar aqui A chave 9 Ó Vou pegar um alicatezinho de bico Com a chave 5 Só que o alicate de bico Ele é mais rápido Com o alicate de bico Ele é mais rápido A gente também tem a chave 5 aqui, ó Vou tá afrouxando ele um pouquinho aqui, ó Vamos colocar logo no ponto Antes de montar Vou acabar esquecendo Agora sim, ó Ó Tava bem Tava bem enforcada Aí Agora sim, ó Pra quê? Pra moto trabalhar bem solta A de escape tá até boa Ó Vou balançando aqui, ó Vê se a camada pega o barulho Show posicionar Ó Ó Uma folgazinha padrão, ó Ó Ele não pode ter folga pra cima e pra baixo Você já sabe disso aí Quem tá acompanhando os vídeos aí Sabe que ele não pode ter folga assim, ó Senão a moto vai ficar com barulho chato pra caramba Ó Folga pra lateral pode ter É igual que estão Folga pra lateral é normal ter Até mesmo pra moto ficar mais solta Se a moto Ficou assim A moto fica horrível Fica forcada demais Aí, ó Padrão Show Passei um pra baixo? Não tem, ó Não tem Não tem Bom Feito isso Vamos tá retirando agora Esse último parafuso aqui A gente vai tá retirando Agora A corrente de comando A coroa É Deixar logo posicionado aqui, ó A gente não vai se perder Ó A gente tá colocando um vinho Aqui, ó Esses três parafusos Podem até botar dentro dessa tampinha aqui Eu vou botar lá pra cá A tampa de ilho Daí também a gente bota pra cá Ó Esse aqui Foi do fio de ar Pode deixar aqui De nota que é o fio de ar Bom Isso aqui é dessa peçazinha aqui Que a gente chegou aqui, ó Pronto Show Isso aqui é do carburador Agora A gente vai tá Puxando Ó Aqui assim, ó Ó Vira aí, ó Puxa, abaixa a alha Na hora de botar vai ser a mesma coisa Aí, ó Agora só tá retirando aqui A corrente de comando Ó Deixar ela quietinha aqui na dela Paradinha A gente pode até tá frouxando A hora desse quatro parafusos aqui, ó Não tá frouxando o X Agora vocês fazendo isso aqui O ideal é vocês trocarem E botar de novo o kit A, tá Botem logo o kit A Pra poder Primeiro vocês comprem junto Depois vocês metam a mão pra poder Tá fazendo o serviço de reforço Aí, ó Chave 10 Tô tentando evitar o máximo de mexer a câmera Pra ficar uma qualidade bacana aí Quatro parafusos Quatro parafusos Bom, retirado esses quatro parafusos aqui Deixa eu montar agora Fazer um processo E retirar a parte de força A parte de força Ela só sai Após a retirada desse outro parafusinho ali, ó Esse parafuso aqui, ó Fazer a retirada dele também Tem que botar de botar o caderno na mão Não vai, tem que ser pó de boca Tem que ser pó de boca Acho que nem a L aqui vai Tirar essas arruelas aqui, ó Tem que colocar ela no lugar de volta, tá Essas arruelinhas aqui, ó São quatro arruelas, ó Olha aí, ó Quatro arruelas Fazendo as quatro parafusos Tá bom? Vou pegar a grávida prafusos lá Bota de boca Tentando adiantar aqui O máximo que eu posso Pra poder Trabalhar um vídeo bem curto Vocês estarem pegando aí O esquema da O mesmo esquema da 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 Frazig Da 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 Fênix Fênix Mais Do Yang Até a BIS também trabalha dessa mesma forma Aqui I Escrita Então Retirando aqui Pra retirar o cilindro A gente vai ter que estar retirando essa Essa rodanazinha aqui também Tem uma rodana aqui dentro Toda Toda Essa rodanazinha aqui tá até boa Mas vamos fazer lá a troca dela Vou tirar essa rodanazinha aqui ó Show Uma das malas hein galera Aqui já foi retirando aqui também A vela lá não se tira Deixa eu ver se tem uma coisa prender no lado de cá Ah tem pessoal Tanto de descarga Aqui ó Tô dando mole aqui ó Tá retirando também o tanto de descarga tá Já apareceu essa PCX aqui pra poder fazer ó Tentando correr aqui pra poder Fazer um vídeo bacana aqui Bem rápido Enxuque Bom pra retirar o cano de descarga Vocês sabem né Tá retirando Esse parafuso aqui E aqui também ó Na cadernagem aqui ó Também tem outro parafuso Tá retirando essa tampinha aqui E aqui por dentro também tem outro parafuso Então vou dar pausa no vídeo aqui Vou tá retirando esse cano Né Chave fixe aqui Tá retirando essa tampinha Aqui por trás ali ó Tem a palca ali ó Olha lá Tá vendo Tá retirando a palca da Oeste da balança E não tá retirando o cano Após o que fiz a gente vai montar Montando de novo essa criança Tá retirando aí A parte de força E verificar as guias aí Bom pessoal De volta aqui tive que Fazer uma Retirei o cano né E tive que descer a moto um pouco aqui Franchar Tirar a catraca Porque A parte do cabeçote Ela batia aqui no paralama Com Ela reta aqui Então ela não vinha Tive que virar o idão E deixar ela girada assim Igual eu deixei aqui Agora Retirando aqui o cabeçote Coloca ele aqui no canto Essa aqui é a junta Da parte de força Essa juntazinha aqui ó Vamos tá trocando ela também Tem uma borrachazinha Bem aqui ó Acho que ela tá presa Bem do lado de cá Aqui ó Provavelmente seja ela Que esteja com defeito ó Tá esfarelando todinha Não tá fazendo a substituição dela Aqui como eu falei Tem um parafuso que prende aqui No bloco do motor Esse parafuso 10 também E a roldana Da corrente de comando Que é essa aqui ó Agora só tá puxando aqui ó Só tá puxando ó Vamos fazer a troca dessas juntas Aqui todinha Ó Fazer a limpeza Essa borrachinha aqui ó É fundamental Senão ela vai vazar Tá Vamos tá fazendo a limpeza Trocar essas juntas aqui E tá fechando esse motor Aqui novamente Esse esquema aqui agora Muito atento nessa borrachinha aqui ó Tá fazendo a substituição Nava dessas juntas aqui Nessa borracha aqui ó Provavelmente seja essa aqui Que esteja vazando Trocar essas juntas aqui também ó Essa borracha aqui Deixar ela já padrão Então pessoal Vamos dar uma pausa no vídeo aqui agora Pra fazer a devida limpeza Tá Então ela tá fumando um pouquinho O pistão tá bem Bem preto aqui do lado Dá uma raspada aqui também ó Tirar esse excesso de De sujeira aqui De crosta aqui Tirar aqui Cuidado pra não perder essas guias aqui ó São fundamentais E vamos partir pra montagem aí Bom galera De volta aí Com o nosso vídeo Bom É Foi feita a limpeza tá Tá aqui ó O cilindro As bases aqui ó Passem um Pouquinho só Uma raspa Um pouquinho de nada de cola Fiquem bem atentos Com essa borracha aqui ó Que eu falei Tá E essas duas guias Que pegam aqui Ela só pega duas guias aqui ó Uma aqui E a outra aqui As outras duas guias São colocadas aqui Após o cilindro Tá Colocando o pistão Como já mostrei em alguns vídeos aí Posiciona ele E vai fazendo assim ó Empurrando o cilindro Que ele vai entrando Tá É A roldana aqui também ó Da corrente de comando Não esqueça de estar colocando ela Aqui ó Tá aqui dentro ó A roldana Tá Agora a gente vai estar fechando ele Empurrando ele aqui ó Ó Tá empurrando ele Até ele entrar ali totalmente Ali ó Ali ó Como tá empurrando ele ó Até com que ele entre Entra totalmente ali Ali ó Totalmente encaixado ó A roldana aqui Agora a gente vamos vir com o parafuso aqui Que a gente fizer uma retirada Vou posicionar logo ele aqui E tá fazendo logo o dever do aperto logo nele Vamos apertar logo ele aqui E Já posicionei também a A A A junta Entre o kit Entre o Cabeçote e o cilindro Essa junta Zinha aqui ó Ela não vem com aquela borracha A borracha que tava Tava comprometida também Ela não veio com essa borracha Aquela borrachinha que pega aqui ó Ela não veio Aí eu peguei um Peguei aqui um ringue Pra ver se ele vai Dar certo ou não aqui A gente não tem essa É Ringue de alta temperatura Aqui ó Apertando aqui Essa borracha aqui que eu falei Tá vendo aí ó Tá vendo aí ó Essa borrachinha aqui ó Com esse é a pecinha de metal Ela é fundamental aqui na colocação Tá Senão a moto irá vazar Essa e essa aqui também Aqui também pega mais uma Tá As duas guias ó Conferida Tão aqui ó Uma aqui e a outra aqui embaixo É Vamos tá colocando ela aqui também ó Esse ringue aqui que eu falei ó Esse ringue É um ringue que a gente vai estar posicionando ele bem aqui ó Tá posicionando esse ringue aqui Pra poder estar fechando aí Vou passar até um pouquinho de cola aqui pra poder estar ajudando Um pouquinho de cola aqui Uma raspazinha de cola aqui ó Nessa junta aqui Pra poder estar auxiliando aí também na vedação Tá Essa colazinha cinza Gente que usa cola 99 Essa cola aqui também é boa Topo demais Tá Ela tá passando uma raspazinha de cola aqui Pra poder estar auxiliando Coisa bem mínima mesmo Ó Só pra poder estar dando um pequeno auxílio Ó Ó Ó Pequeno auxílio Senão pode tupir uns poros ali Ó Vocês verem Uma raspazinha de nada Dá pra poder emplastar isso aqui de cola não Dá auxílio aqui nela Tá churro Tudo bom Pronto Nós vamos estar fechando ela Colicionando ali Pra poder estar fechando aí a parte do Cabeçote Conferindo aqui ó O ringue tá no lugar A parte de ferro também As guias também Agora a gente vai estar fechando ela aqui ó A junta também tá no lugar Agora Vou ter que dar uma pausa no vídeo Vou ter que puxar a corrente de comando E jogar ela aqui pra dentro Tá colocando a coroa aí A moto já tá no ponto Como eu falei Então vou tá botando a coroa aí Posicionando ela E deixando ela padrão Bom pessoal aqui ó Feita a instalação É Parafuso chave 9 Como eu falei ó Posicionado Totalmente rente ó Aqui Vamos ver o outro Com a chave 10 ó Prender agora O cabeçote No cilindro A junta também ali já foi colocada Só tá fechando ela Tá fechando ela aqui Pessoal bem simples tá Vou colocar até em uma parte só Vou nem colocar Vou nem dividir esse vídeo em duas não Tô tentando fazer o máximo Pra não ficar um vídeo muito longo também Muito detalhado Tá E Vão tá ligando a moto aí Deixando a moto cabarar um tempinho Pra ver se ela vai Dar vazamento ou não Lembrando que aqui Na hora de apertar Tem que tá posicionando a chave 14 A chave 14 aqui ó Pra não ficar girando Então Uma das mãos que posiciona a chave aqui Pra A chave não girar E ela tem que voltar apertando aqui Pra A Corota que a gente comanda Não soltar Vamos tá Parafusando logo aqui Colocando um cano de descarga E tá fechando logo Essa brincadeira aí Vou botar o carburador De leve E Fechando ela Vou tá fazendo vídeo dela ligada Funcionando Pra ver se ela vai tá Vazando ou não Se nosso vazamento Vai ter parado ou não Lembrando de colocar Toda a arroela aqui ó Antes Tá A arroelazinha aqui Pra gente poder tá Fechando o trabalho aí Vou colocar uma junta Também aqui ó Tem uma juntazinha aqui Vocês comprem o Ou kit A Ou o kitzinho completo Que aí Dá 75 cilindradas Tá Dá 50 não Dá chineiraz Dá 75 cilindradas Apesar dela ser 50 cilindradas O kit que vocês vão tá usando É esse kit aqui ó Tá Cineiraz 75 cilindradas Não é o da Cineiraz 50 não Não é um lugar pra ver Eu não sei por que Tá Mas aqui no cilindro Vem 49 Não sei se é por questão Da nossa Legislação Não sei O que que eles fazem isso Eles botam 75 cilindradas E aqui É Tá vindo timbrado aqui Agora não tem nada No cintintos Pessoal Antes de tá fechando aí A moto É Eu fui dar uma conferida aqui ó Ainda bem que eu conferi É A mola Tava rodando solta aqui dentro Olha aí A mola tava rodando solta aqui dentro Deixa eu ligar o flash aqui Aí Olha só isso aqui ó Essa mola tava solta aqui dentro Tinha uma mola de carburador servindo Pra servir de tensionador Olha só isso Olha a lambança que tinha feito Essa rodando aqui ó Olha o estado Como é que ela tava agasta Olha o estado Como ela é Olha o estado Como ela tava Tá dando pra acompanhar aí Basta demais Porque quando eu liguei a mola Tava fazendo um barulho muito forte Então Quando a mola tava fazendo um barulho muito forte A gente procura né Ver da onde que tá vindo e tal E Decidi retirar de novo essa tampa aqui E todo o processo Que o preto tá cessando aqui Quando foi verificado Que aqui tá muito gasto Quando eu retirei Eu vi que é borrachinha Cacei tudo Aqui é borrachinha Simplesmente não tem Pra quem não sabe Se a moto estiver fazendo muito trabalho Seja ela Zig, Trax ou Xunerai Ela tem essa borrachinha aqui na ponta Tá vendo aí ó Se essa borrachinha aqui tiver gasta Se essa borrachinha aqui tiver gasta Ou não tiver essa borrachinha A moto faz um barulho Como se tivesse algo ferro com ferro Batendo solto ali dentro Então ela vai fazer isso aí Tá A gente vai estar efetuando aí Mais uma vez aí A substituição Vou estar A gente colocando aqui ó Colocando A mola O tensionador Posicionando ele Vou estar mostrando pra vocês aí Como que ele fica Ele trabalha dessa Dessa forma aqui ó Tensionando a corrente Pra corrente não ficar frouxa Vamos estar fechando ela aí Vou dar uma pausa no vídeo aqui Vou estar posicionando aqui E já volto Bom pessoal Vídeo finalizado aí ó Montinha sequinha Já fizemos um test drive nela Vamos fazer em ligar Sem dar um pingo de olho Essa aqui é a sujeira do piso Show de bola Até no reserva do óleo Aqui já ficou já Já chegou vazamento Ótimo aí pra cá Com o defeito da bateria A bateria sem carregar Tá batendo uns 14,5 Com cada estatora Serviço Juta de kit Vela E todo o serviço De mamãe aqui também Bom galera Se esse vídeo ajudou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Ative as notificações Dúvidas, críticas, elogios Sugestões Deixe nos comentários Valeu Até o próximo vídeo Fui